Fala galera, aqui é o VUPLAYER Vem com todos, o Bruninho Nietzsche aqui Fala galera, beleza? Aqui fala o Carlinho Fala galera, beleza? Até é o Tio Valle Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz Salve, salve galera, aqui é o House E sejam todos bem-vindos a mais uma série Que é o Minecraft OVERPOWER Salve, salve galera, aqui é o House E bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Overpower Hoje a gente vai fazer Uma máquina que cruza as galinhas De forma automática Pra gente conseguir 16 galinhas 10 de 10 de 10, certo? Então bora lá galera, que hoje a gente tem Muita coisa pra fazer e hoje eu tô de CRUPIER, eu tô de CRUPIER O manager, pra gente jogar um pokerzinho Certo? E hoje a gente vai Dar a WIN Vamos lá, vamos lá, a gente tá aqui Galera, nosso último vídeo, vocês lembram A gente fez essa geração de energia Que tá desligada no momento Certo? Certo? Tirei todas as galinhas lá de baixo Beleza? Vamos descer aqui A primeira coisa que a gente vai fazer Né? Dog and Night É uma Anvil Deixa eu ver se eu consigo fazer uma Anvil Pronto galera, saiu aqui nossa Anvil Certo? E a gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui com essa Anvil E vai usar O Transfer Node Ó, o Transfer Node A gente vai achatar ele A gente vai fazer esse Flat Transfer Node A primeira coisa que a gente vai fazer Depois a gente pode colocar ela aqui Ó, essa Anvil Tem aqui uma Name Tag A gente vai rebatizar essa Name Tag Jubilu Que já tá aqui já, ó Cadê ele? Ó, ó Ó, ó Já tá aprontando já, né? Aê, Jubilus Jubilu, ele sempre aparece Galera Outra coisa que a gente vai fazer É o Block Block Placer Galera, tá na mão Outro Bloco que a gente vai fazer É o Block Break Tá, vamos fazer também Um Drawer, mano Drawer é importante Porque a gente vai precisar Sempre de De duas A gente vai fazer, galera Esse Speed Upgrade Certo? E vai fazer Speed Upgrade não Headstone Upgrade E vai fazer esse Storage Upgrade Agora Ó, a gente já tem praticamente tudo Deixa eu pensar É, falta só Falta só um Chest mesmo Chest eu vou fazer com madeira verde Porque a madeira verde Não serve pra muita coisa Né? Então a gente usa ela Pra fazer chest Ah, a última coisa que precisa Agora que eu lembrei Item Collector Certo? A gente vai fazer Esse cara aqui Deixa eu ver se a gente consegue fazer Hum, falta um pouquinho De Obsidian Bom A gente não Como a gente não tá precisando De lava agora Galera Vamos fazer Isso tudo aqui Virar Obsidian Pois é Na verdade Nem virou Obsidian E aí a gente vai conseguir Fazer o nosso Craft Collector Galera Só que a gente vai dar Um upgrade nele Pra essa outra versão Aqui, ó Porque essa outra versão Aqui é mais Boladona Tá ligado? Eu acho que a gente já tem Tudo que a gente precisa Certo? Vamos fazer Essa farm Aqui em cima Aqui, ó Vamos preparar ela Aqui em cima Aqui, ó Acho que melhor Desse lado aqui Aquele lado ali A gente vai ampliar Depois pra fazer Mais geração de energia Né, mano? Primeira coisa que a gente vai fazer Galera É colocar uma redstone Aqui no chão Certo? E colocar esse block Block placera aqui, mano Deixa eu subir aqui Parece que eu consigo Colocar ele virado Pra cima Isso Pronto Prontinho Ó lá Esse cara aqui Ele sempre Vai dar o sinal dele Sempre quando tiver Uma atualização Do lado dele Se eu não me engano É isso Aqui desse lado aqui A gente vai colocar Aquele drawer Que a gente tinha feito Lá, mano Tá ligado? Esse drawer aqui Ele tem só dois espaços Que são só Pras duas galinhas Que a gente quer cruzar Beleza? Ó Aqui a gente vai fazer o seguinte A gente vai tacar Esse upgrade nele Que é o upgrade De redstone Certo? Ó lá Emitir o sinal de redstone Quando ele estiver cheio Quando ocupar os dois lugares Ele emite o sinal de redstone E esse aqui É pra deixar É pra fazer com que Ele só guarde Um item em cada slot Não um pack Ou mais Tá ligado? Ó lá Reduz O storage A um single stack Ah, ele pode guardar um stack? Tá, mas como as galinhas Não podem Elas forem diferentes Elas não podem estacar Então ele vai guardar um de cada só É de qualquer forma Aqui atrás desse cara A gente vai colocar Uma tochinha de redstone Pra quando ele emitir O sinal de redstone dele Ele apagar essa tocha Aqui a gente vai colocar O break O block break Esse block break Ele fica sempre ativado Pra desativar Você tem que colocar Um sinal de redstone nele Por isso Essa tocha aqui Pra justamente ele Desativar Certo? E aqui A gente vai colocar Um baúzinho do lado Beleza? Que é pra guardar O excesso dos itens Pronto Tá basicamente pronto O sistema, galera É basicamente isso aqui Certo? Agora a gente vai ter que fazer Algumas coisas Pra deixar ele Filé E funcionar 100% Sem a gente tá aqui Sem a gente precisar olhar Sem nada A gente vai usar A gente vai usar A gente vai usar esse Flat transfer Vai usar dois Desse cara aqui Um a gente vai tacar aqui Segurando o ctrl Pra ele ficar verdinho Assim, certo? E o outro a gente vai tacar aqui Com shift Certo? Um fica vermelhinho assim E o outro fica verdinho O que que vai acontecer Galera? Esse aqui É pra puxar os itens Tá ligado? Ele vai tirar os itens Do cara que tá aqui Pra cá pra dentro Certo? E esse aqui É pra colocar os itens Que tá aqui No slot É o seguinte Aqui a gente tem que Fazer o seguinte A gente tem que colocar Um filtro Pra esse cara aqui Puxar só semente Tá ligado? A gente vai colocar aqui Clica aqui E aí coloca esse filtro Nele aqui Certo? Esse cara aqui Ele vai puxar Do baú Só semente Só semente E esse cara aqui Vai puxar Do único slot Que tem Que é O slot Esse aqui Que é o slot Que dá o item Certo? É a única coisa Que tem Então As galinhas Mesmo quebrando Tudo aqui Elas vão voar pra cá E vão ficar aqui Em excesso Agora a gente vai colocar Esse Advanced Collector Deixa eu colocar Posso colocar ele aqui atrás Né, mano? Vou colocar ele aqui atrás Aqui a gente vai colocar 3 de rádio Acho que tá bom Porque é o seguinte Galera Esse cara aqui Não adianta você Colocar as galinhas aqui E tentar fazer um sistema Com tubo Com alguma coisa Cara Ele não vai arrancar Tá ligado? Então galera O que a gente tem que fazer A gente tem que quebrar Esse cara É o único jeito Tá ligado? Que ele quebrando Os itens que estão dentro dele Vão duropar E aí Ele vai repor Tudo de novo Aqui a gente colocou Esses tubos Certo? A gente vai colocar aqui Pra puxar Outro Chickenberry Beleza? Então quando esse Chickenberry Tiver aqui Ele vai puxar pra cá E agora Tudo que a gente tem que fazer É trazer as nossas Duas galinhas De carvão Pra cá E deixá-las aí Elas vão ficar Rotacionando Vão ficar cruzando Até chegar no 1010 Ó A gente tem Várias galinhas aqui Certo? Só que a gente vai pegar De carvão Tem 16 De galinhas Sem level Vamos colocar aqui E vamos ver o que vai dar Vai começar a craftar Aí vai começar a fazer Certo? Deixa eu ver se eu dou Uma aceleradinha Com o Time in the Bottle Esse Aquele Aquele É Flat Transfer Node Que tá ali Que tá aqui Nessa lateral Ele vai tirar As galinhas Que estão aqui Ó Certo? Ele vai tirar As galinhas Que estão aqui Então as galinhas Que sair aqui Ele vai puxar duas Pra cá Quando eu completar As duas Ou seja Galinhas evoluídas Né? Quando eu completar As duas Ele vai te desligar O sinal de redstone Que vai quebrar O breeder E assim As duas galinhas Que estão evoluídas Ali Vai vir pra cá O resto Vai voltar ali Pro baú E vai ficar ali Certo? Ó lá galera Já vai sair A primeira galinhazinha Já foi puxada Pra cá É uma galinha Diferente Porque toda vez Que você cruza A galinha Que sai aqui Ela é diferenciada Já foi puxada Pra cá Puxou Certo? Vai começar a quebrar Um pra trás Ó lá Já colocou o outro Aí Pronto Pronto Deu certo Tinha colocado aqui O ignore list Mas agora tá certo E a gente já tem aqui Ó Uma galinha Dois De dois De três E uma galinha Três De três De três Eu vou deixar aqui Rodando aqui Pra vocês verem Aqui no caso Eu tinha feito errado Ó Eu tinha deixado Branco Mas não é É preto Tá ligado? E aqui Esse aqui É branco mesmo Tá ligado? Eu não sei porque Que funciona dessa forma Ó Já vai fechar de novo O outro Ó Puxou a galinha pra cá Vai quebrar Agora vai quebrar Colocou o outro Já colocou a galinha lá Aqui a três de três E a dois de dois Vocês viram que Deu um Elas voaram Pra longe Mas esse cara aqui Pegou Eu vou deixar esse cara Aqui um pouquinho mais Mais alto Pra ele pegar Até quatro blocos Ele vai pegar até aqui Ó Pronto Meio bugado Isso porque tá lagado Vai quebrar Já colocou no lugar Já colocou semente E já tá reproduzindo Três de três De três Três Dois Três Pô Ele fez quatro galinha O que a gente tem que fazer agora Galera É só esperar Até chegar na nossa Dez 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 E aí botar ela lá Pra fazer de novo Começar a voltar Fazer os carvão Aqui ó Já desligou as máquinas Aqui hein mano Uma hora depois Bom galera Já se passaram Uns minutos Eu quero subir lá Pra gente ver Se já tem a galinha Dez Dez Vamos lá ver galera Mas antes Já deixa aquele gostei Já se inscreve no canal Aí galera Pra você tá acompanhando Tudo das próximas séries Da série Overwatch Claro E das outras Que vão vir Várias outras séries Single player E multiplayer também Beleza Vamos lá dar uma olhada Lá mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu Deus Deixa eu ver aqui Ó Aqui já tem Oito Oito Dez 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 De oito Nove 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 Meu Deus do céu O que tem aqui Dez 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 Que doideira Que doideira Dez 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 nova, ela vai ser gigantesca, beleza? É isso aí, galera. Agora a gente tem 16 galinhas, 10 10 de 10, certo? Fazendo carvão pra gente de uma forma bem rápida e eficiente pra nossa geração de energia. Beleza? Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Lembrando que a gente faz live todo dia na Twitch. Passa lá que o salve é garantido. Certo? E é nóis, galera. Um grande abraço e valeu!